Salve, salve moçada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Suiz TV BR. Uma ótima segunda-feira pra todo mundo, né? Começando aqui essa semana maravilhosa. Já quero pedir antes de tudo pra você já deixar o like no vídeo e já se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo da NBA e ainda vai dar aquela moral aqui pro projeto. Então, já deixa o like e já se inscreve. Galera, pra começar muito bem os trabalhos nessa segunda-feira, eu quero falar sobre a renovação de LeBron James. Mas não pense que eu vou falar sobre novidades ou defender a renovação de LeBron James. Muito pelo contrário. O que eu quero fazer nesse vídeo é listar e debater com vocês cinco motivos para o Lakers não renovar com o LeBron James. Porque sempre que a gente fala sobre uma extensão contratual de um jogador do tamanho e do impacto do LeBron, nunca é uma renovação que vai gerar só prós. É uma renovação que também vai gerar muitos contras e é sobre esses contras que eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Mas deixando muito bem claro, tá? Não é que eu tô defendendo que o Lakers não tem que renovar com o LeBron. Eu só quero dar aqui um contraponto, só quero aqui dar uma nova perspectiva sobre essa renovação do LeBron James. Como diria o crítico culinário no filme do Ratatouille, quem assistiu, assistiu. Quero dar uma nova perspectiva, né? Quem assistiu, assistiu, hein? Comenta aqui quem já assistiu o Ratatouille. Inclusive, parênteses, pra mim, a melhor animação já feita é Ratatouille. Me julguem, me julguem. Vamos começar a falar os motivos para o Lakers não renovar com o LeBron James. O primeiro motivo que, pra mim, acaba sendo um contra dessa renovação do LeBron é o fato de que, se o Lakers renovar com o LeBron James, o time vai acabar ficando sem capital para novos reforços. Porque é o seguinte, a expectativa é que essa renovação do LeBron gire em torno dos 95 milhões de dólares por duas temporadas. O que é um espaço muito grande ocupado no teto salarial de Los Angeles. O que, de fato, inviabiliza que o Lakers traga reforços, de fato, competitivos, né? Reforços realmente interessantes para o time. Porque, não tenha dúvida, você não consegue trazer um jogador bom e que vá realmente tornar o seu time mais forte por menos de 20 milhões de dólares por ano. Não consegue. Essa é a grande realidade. Só em casos muito excepcionais em que o jogador quer muito jogar no seu time. Aí, ele abaixa o seu salário. Mas, em situações normais, você não consegue. E, comprometendo mais de 40 milhões de dólares por temporada com o LeBron James, você acaba diminuindo muito, muito mesmo a sua mobilidade financeira para trazer novos reforços. E, se tem uma coisa que o Lakers precisa, são de reforços. Então, o primeiro motivo para o Lakers repensar a renovação do LeBron é o fato de que, se assinar esse novo contrato com ele, vai inviabilizar várias outras contratações que seriam extremamente necessárias. Segundo motivo, se o Lakers mantém o LeBron James por mais duas temporadas, o Lakers fica totalmente pressionado a dar all-in em toda a temporada. Porque, quando você tem o LeBron James no seu time, principalmente nessa reta final de carreira dele, você acaba tendo uma contagem regressiva acontecendo. Você tem um prazo para conseguir um título. E, para você conseguir um título tão rápido, você precisa dar all-in. Você precisa fazer movimentos que vão comprometer totalmente o seu futuro em pró de um presente forte. E o Lakers já se deu mal na última temporada por tentar um all-in. Porque, quando você traz Russell Ashbrook para o seu time, junta ele com o Anthony Davis e o LeBron, você está dando um all-in. Você não está pensando no futuro. Você quer que se dane o futuro. Você está pensando no agora. E, mantendo o LeBron James, pode acontecer do Lakers fazer esses movimentos equivocados, como foi a troca do Russell Ashbrook, toda a temporada em que o LeBron estiver. Porque o Lakers vai ficar totalmente pressionado, vai ficar totalmente, de fato, pressionado a conquistar um título toda a temporada. E a gente sabe que não é assim que a NBA funciona. Não é assim que a banda toca. Não é porque você está fazendo movimentos grandiosos que você vai conseguir um título. E o Lakers é a prova cabal disso. Então, o segundo motivo é esse, cara. Quando você renova com o LeBron, você acaba ficando pressionado a dar all-in toda a temporada. E, quando você está pressionado, você toma atitudes precipitadas. E, quando você toma atitudes precipitadas, o resultado não costuma ser muito bom. Então, esse é o segundo motivo, cara. O fato de que, com o LeBron, o Lakers vai ter que deixar de ser racional e ser mais passional nas contratações. Terceiro motivo. Tendo o LeBron James no seu time, você não consegue preparar um terreno para o futuro. Não tem como você pensar em futuro tendo o LeBron no seu time. Você não consegue. Porque, como eu disse, você tem ali uma contagem regressiva para você ser campeão. E não dá. Não dá para você pensar em futuro e pensar no presente ao mesmo tempo. Poucas franquias conseguem fazer isso. O Warriors é um exemplo. Só que o Warriors é um ponto totalmente fora da curva. O Warriors é a exceção que confirma a regra. Entendeu? O Lakers não vai conseguir conciliar os dois. O Lakers não vai conseguir trabalhar jovens enquanto traz jogadores para vencer agora. É muito difícil isso acontecer. Até pelo fato de que, por ter que dar a win toda a temporada, nos últimos anos, desde a chegada do LeBron, o Lakers abriu mão de várias escolhas de draft. E tem muitas... E tem muito poucas escolhas agora. Então, com o LeBron, você não pensa em futuro. Você não consegue se preparar para o futuro. O que é um grande problema para esse Lakers. E o quarto motivo linca com o terceiro, que é quando você não prepara um terreno para o futuro, o pós-all-in, o pós-LeBron, nesse caso, vai ser simplesmente um desastre. E não tenha dúvida, tá? Com o caminho que o Lakers tem tomado e as decisões que o Lakers tem tomado para conseguir ganhar o máximo possível tendo o LeBron James, o Lakers comprometeu totalmente o seu futuro. Comprometeu totalmente o seu pós-LeBron. Não tenha dúvida, tá? Quando o LeBron sair do Lakers, e não se engana, o LeBron não vai se aposentar em Los Angeles, vai ser terra arrasada. Torcedor do Lakers, tentem puxar na memória como que foi o pós-Colby. Depois que o Colby saiu do Lakers, depois que o Colby se aposentou, se lembra como que foi aquele período? Duas, três temporadas de derrotas máximas, de sem perspectiva para o futuro. Então, com o pós-LeBron, promete ser ainda pior, porque com o pós-LeBron, o Lakers não vai ter nem escolha de draft para conseguir pegar ali o Lonzo Ball, o Brandon Ingram, o Kyle Kuzma, o Lakers não vai ter. Então, pelo fato do Lakers não conseguir preparar o terreno para o futuro, caso o LeBron fique, acaba que, caso o LeBron fique, o pós-LeBron também vai ser algo simplesmente caótico, vai ser algo simplesmente horroroso. Então, o quarto motivo é esse, renovando com o LeBron, você não prepara para o futuro, não se preparando para o futuro, o pós-LeBron vai ser algo simplesmente terrível. E, quinto e último motivo para o Lakers repensar a renovação de LeBron James é o seguinte, com o Lakers renovando por duas temporadas, que é a tendência, a tendência é que o LeBron consiga convencer o Lakers a assinar com ele por duas temporadas, tendo uma player option no segundo ano, o Lakers vai assinar por duas temporadas, mas vai ter só uma do LeBron, porque no segundo ano do LeBron, desse novo contrato dele, caso ele assine e tenha essa player option, não tenha dúvida, o LeBron não vai exercer sua player option, o LeBron vai sair do Lakers, o LeBron não vai ficar no Lakers até o final do seu contrato. Então, a partir do momento que o Lakers assinar essa renovação de duas temporadas, tem a ciência do seguinte, o Lakers vai pagar por duas temporadas, mas vai ter somente uma do LeBron, porque no segundo ano o LeBron vai vazar para jogar com o Brony e já que o Lakers não vai conseguir draftar o Brony pela escassez de escolhas de draft, o Lakers vai perder o LeBron. Então, o quinto e último motivo que eu quero trazer aqui nesse vídeo para o Lakers não renovar com o LeBron é esse, pagando duas temporadas para o LeBron James, o Lakers vai acabar usufruindo de somente uma, porque no segundo ano o LeBron vai ralar peito, porque como ele vai ter uma player option no contrato, e sendo sincero, acho difícil ele não conseguir essa player option e ele vai ter essa player option no novo contrato, o LeBron não vai exercer, o LeBron vai sair para jogar com o Brony, porque ele já deixou muito bem claro que o foco dele é jogar com o seu filho. Então, esses são os cinco motivos para o Lakers não renovar com o LeBron James. Mas deixando bem claro, não é que eu sou 100% contra a renovação do LeBron, não sou 100% contra, tem muitos prós também para você ficar com o LeBron, porque é o LeBron James. Só que hoje eu vejo mais contras do que prós nessa renovação, acho que o Lakers tem mais a perder do que ia ganhar. Por isso que eu sou um dos defensores, e talvez um dos poucos defensores do Lakers trocar o LeBron. Eu defendo muito essa ideia do Lakers trocar o LeBron James porque eu acho que pode acabar fazendo o Lakers ter um futuro um pouquinho menos caótico. Mas, essa é a minha opinião, posso estar equivocado. Se você discorda de mim, comenta aqui, se você concorda, também comente, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que é super importante e compartilha o conteúdo porque assim você divulga sempre o canal para mais e mais pessoas, tá bom? Galera, segunda-feira está só começando, tem muito trabalho ainda, tem muito vídeo para sair, então fica ligado para não perder nada. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.